Boas pessoal e bem vindos ao meu quarto Channel Update Ah pois é, muito bem, vamos ao que interessa e vamos ao ponto deste Channel Update Lembram-se do meu terceiro Channel Update e de quando eu vos falei que a escola tinha começado? Bem, se já não bastasse só poder pôr vídeos mais à noitinha o meu horário agora não permite pôr vídeos à quinta-feira Pois é, tem a tarde mais ou menos cheia e não me é possível gravar Por isso, vou parar de receber vídeos meus à quinta-feira, ao sábado e aos domingos E vou perder visualizações por causa disso E eu que já estava quase a ser partner com a Social Blade Já precisava de tão poucas visualizações diárias, já tinha 69 E agora tenho menos de 3 dias para receber visualizações suficientes Bem, é tudo para este meu quarto Channel Update Eu sei que é pequeno, mas era só poder vos deixar saber Para se quando não receberem vídeos meus na quinta-feira Já saberem o que é que se passa Obrigado a todos os meus subscritores que me têm apoiado E aos meus visualizadores Que é o que eu estou a precisar mais neste momento Que tenham visto os meus vídeos Subscrevam, comentem e gostem Eu sou Matos Norto e ficamos por aqui Tchau, tchau Minha Mãe Porte Change the Body Minha Mãe Porte Change the Body Eu sou Matos Norto e ficamos com os meus